Vamos agora acionar o repórter Índio Maringá, ele tem informações sobre a situação na NPR, onde as aulas foram suspensas devido aos danos causados pelo temporal. Boa tarde, Índio. Já existe alguma expectativa de quando as aulas vão voltar? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a você, a todos que estão acompanhando aqui o Tribuna da Massa. Eduardo, olha, a expectativa é de que na quinta-feira possa voltar ao normal as aulas aqui na NPR. Lembrando que a NPR, o Centro de Reabilitação, atende, Eduardo, pessoas de 29 municípios aqui de toda a nossa região. Só na escola aqui, são 270 alunos com necessidades especiais que estão deixando de receber atendimento. Mas por que estão deixando? Devido a isso. Mostra aí pra nós, Leco, olha os estragos, né, que ainda estão aqui. A cobertura que acabou cedendo devido ao temporal que passou no final de semana. A cobertura, além de cair, atingiu também o telhado e várias salas estão com o risco de chover novamente e vir a molhar. E é por esse motivo que nós viemos pra conversar com o presidente, conversar também com a Ede Cleide. Inclusive, Eduardo, chegamos aqui, o presidente, ele estava com aquela caminhonete, retirando parte aqui do que sobrou do telhado. Quer dizer, os recursos, vocês economizam até pra poder acelerar o processo pra atender as crianças. Boa tarde, presidente. O senhor está ao vivo no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. Boa tarde, tudo bem. É isso, a gente tem que pôr a mão na massa pra começar, né? E os recursos a gente corre atrás também, entendeu? Por isso que a gente ajuda, tudo que for preciso, a gente tem que trabalhar. E claro que a cada dia, a cada hora, quem sofre são as crianças que precisam do atendimento, né, presidente? Com certeza, com certeza. O maior bem maior nosso são as crianças, por isso que nós trabalhamos pra eles, entendeu? Não é, a gente não tá aqui trabalhando por nós, né? Nós somos, eu sou o presidente, sou o voluntário, mas o que a gente preza aqui é a criança. Por isso que a gente tá, esses dois dias, a gente tá sem aula justamente pra isso. Que vai que caia alguma pedaço de ferro, alguma coisa numa criança, então pra nós é prejudicável. Você falou de molhar, mas já molhou. Já molhou, né? Já molhou. Então nós estamos tentando tirar essa cobertura, pra gente hoje colocar uma lona pra ver, depois a gente tentar fazer os reparos, que provavelmente esse pavilhão vai ter que trocar todas as telhas. E olha, a Edecleide está aqui pros pais que estão acompanhando a Rede Massa, Edecleide. Pros pais que têm os filhos com necessidades especiais, precisam do atendimento. Se Deus quiser, quinta-feira volta. Isso, esperamos que quinta-feira a gente consiga já trazer as crianças de volta, né? Com segurança, os funcionários também, pra escola, né? Porque por enquanto a gente tá retirando, né? Toda essa ferragem, daí não tem como estar colocando os ônibus aqui na frente pra tá trazendo essas crianças e retirando aqui. Então, vamos fazer de tudo pra quinta-feira nós estarmos novamente aqui com nossos alunos, dando todo o atendimento. Tá certo, Eduardo. Nós vamos torcer pra que isso aconteça. Vocês estão vendo aí, né, a situação, né, tudo espalhado, parte do telhado que acabou caindo. E lembrando, Eduardo, que além das 270 crianças que são atendidas aqui na escola, mais 100 pessoas são atendidas no centro de reabilitação. Mas o centro de reabilitação não foi atingido, mas a escola foi danificada, prejudicando aí as crianças que precisam tanto do atendimento da NPR. Tá aí as informações com o Índio Maringá. A gente espera que consigam resolver aí o problema o mais rápido possível. Por enquanto, não existe uma data marcada, mas existe uma expectativa que na próxima quinta-feira as aulas possam ser retomadas ali na NPR. Tchau, tchau.